Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu, no nosso canal. E hoje a gente vem com um vídeo bem legal que a gente vai estar revitalizando um fogãozinho velho, gente. Tinha um fogãozinho aqui, meio velhinho. Não era tão velho, mas era meio velhinho e eu quis deixar ele todo rosinha, bonitinho, pra combinar com a cozinha. Então, revitalizamos eles inteirinho, gente. De contact, tá? Usemos apenas contact. Mas, antes da gente ir pro vídeo, já deixa bastante joinha, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, gente. Pra quando eu estiver fazendo, quando eu liberar vídeo novo, vocês vão receber de primeira mão aí, tá? Então, um beijo pra todo mundo que me assiste, um beijo pros meus familiares, um beijo pros meus amigos. Obrigada por estarem aqui comigo de novo, gente. E a gente vai lá pro vídeo, então, que o vídeo de hoje tá bem legal, mas não se esqueça. Deixa um joinha, se inscreva no meu canal e bora lá pro vídeo. E a gente vai lá pro vídeo, então, que o vídeo de hoje tá bem legal, mas não se esqueça. E a gente vai lá pro vídeo, então, que o vídeo de hoje tá bem legal, mas não se esqueça. E a gente vai lá pro vídeo, então, que o vídeo de hoje tá bem legal, mas não se esqueça. E a gente vai lá pro vídeo, então, que o vídeo de hoje tá bem legal. E aí E aí Então é isso, meninas. Espero que tenham gostado. Vem de muitos beijos e até o próximo. Tchau!